Pregana-me um beijo, pregana-me um sonho, uma de amor Sua bruxa Você não entendeu Calma, mas você só me fez muito mal e por isso eu não te devo nada Ingrato, mal agradecido Sai da onde está escondido, Leon Parra, sai da onde você está Ninguém chama meu pai de covarde e muito menos de assassino Ninguém põe a mão na minha cara E muito menos uma riquinha e insolente como você Ai, maldita Eu vou acabar com você, sua desgraçada Não ria da piada dessa pescadora de quinta Não me insulte Por quê? Está me ameaçando? Então tola, para não me ameaçar mais Oriana E vai para a cozinha Até quando vai continuar esse conflito, hein? Até quando? Ela me molhou E ela me deu uma bofetada E dou de novo Ah, não Duas bofetadas no mesmo dia, não Esculpida Eu vou te matar Me larga, me solta Mas o que está acontecendo aqui? Eu vou matar você, sua desgraçada Chega, chega Ai, o que é isso? Me larga, você não tem o direito Você não passa de uma... Não permita o que me ofenda O que te interessa? Não seja medida, sou insolente Eu te odeio Eu te odeio Eu não te dou Eu não vou se meter na minha vida Está entendendo Para Para com isso, Oriana Para com isso, para Para com isso, vem aqui E isto é para aprender a não se meter na minha vida Você tem que fazer o que eu mando Por isso, eu sou teu pai Nem pense que vai continuar fazendo comigo o que quer Porque eu nunca vou ser advogado Eu sinto vergonha Que seja meu filho Desvergonçada Papai Papai, por favor, não bata nela Papai Não seja perto Eu fiz intencionalmente Antônio Ele é o homem que eu amo, papai Você é igualzinho aos seus irmãos Não volta mais daqui Sai da minha casa Estou matando Não é o que está pensando, por favor Cala a boca Vamos ver se eu consigo te roubar o amor dos santos ou não Olha, eu já cansei da sua cara E não vou conversar agora Ninguém vai ser me insensiota Ah, não, vem cá Bem diferente de você, minha filha Que se vê que é uma interesseira Mas eu vou dizer uma coisa O que é? Com o meu homem Com o meu homem ninguém se mete, entendeu? É, e nunca Sabe o que quer dizer, nunca? Fico com uma bufetada Sua cretina Empatamos Muito bem Reconheça que enquanto vai visitar essa moça Você vai continuar costurando pra fora um instantinho Ai Aurorinha Quanto é que custa? Sai daqui Sai daqui depressa Tudo bem, calma Mas sai daqui Pois eu vou tirar essa dama da incha Ei, o que deu em você? Sai pra lá Vai pra lá, não se mete comigo Ele tem o sangue do maldito do leão Mas o Victor Manuel casa com você por qualquer coisa, menos por amor Nós duas sabemos que ele ama a mim E é por isso que você anda louquinha de ciúme Cala a boca Não se sinta vencedora Ele morre de amor por mim Já falei pra calar a boca Agora sim, eu fiquei brava Como se atreve, sua maldita Sua morta de fome Você vai receber o que merece Sua louca, louca Mas que brava Olha, melhor irmos ao meu apartamento de solteiro Pra te dar muitos beijos, pequena Pequena sua avó Então experimenta Bate nele e eu te arranco os olhos Tá me desafiando? Toma Calada Maldita pescadora Calma, isso aqui Isso me solta 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 Isso é bem merecido por ser tão abusado, viu? Eu não preciso nem do Santos nem de ninguém pra me defender dos ladrões como você Que roubou o filho de uma mãe Sai daqui, anda Agora mesmo, sai daqui Que vai a senhora? Não tem nada que buscar ela lá, nada Esse é o meu filho Como se atreve, seu infeliz? Ninguém põe a mão na minha irmã Tá me entendendo, seu velho idiota? Sai daqui Nunca vão conseguir me separar do meu filho Nunca, nunca Não seja teimosa, caramba Não seja assim Me solta Você não tem esse direito Tenho todos os direitos Selvagem Até em mim doer os dois safanões Então você não sai perto de mim? Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Não ponha a mão em mim Não quero Sim, você quer Como se atreve a bater em mim? O que você disse a tua mulhercita, é verdade? Dime-me aos santos Porque ela disse uma coisa E tuas bestas me dizem outra coisa Santos, não la vuelvas a tocar Não la toques Não la toques Não la toques Suponho que querem matar as declarações que eu dei, não é? Mas eu vou dar um conselho Não façam isso Um assassino na família é mais que suficiente Eita, desgraçada, infelice Eu vou matar você Como se atreve a pôr as mãos em cima de mim? Senta aí Vem Solta A sua boca vai ficar torta De tantas mentiras que contou contra o meu filho Não quero que se atreva a me beijar Tira ela daqui pelos cabelos, Federica Tira ela daqui Não toques Ai, meu nariz, indieta Você quebrou meu nariz Pois eu fico feliz Nem se criaram com você porque deu eles de presente Estúpida, me derrumpou Pois eu já estou acostumada a pegar sempre primeiro